Música Bom dia, senhor do canal Deviana Olha aqui o Rio Jaguaribe Agora pela manhã 15 para 7 6 e 45 Tomando muita água Água descendo para o rio Para o assunto castanhão Que coisa boa, né? Água é progresso, é desenvolvimento É riqueza, é vida Coisa boa, só Deus mesmo A segunda cheia Do Rio Jaguaribe Neste ano A primeira foi em março E a segunda agora, em abril Com as bênçãos de Nossa Senhora das Candeias Coisa linda de se ver, viu? Um abraço a todos E um bom dia Nesta terça-feira Um abraço